Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Eduardo Vasconcelos, do Projeto Feynman. E sou tutor da disciplina de filosofia. Vou continuar a nossa sequência de vídeos, né? Que, na verdade, é um bate-papo. Então, peço, por favor, que vocês assistam o nosso vídeo sobre contextualização histórica da época de Maquiavel e o que é esse tal de realismo político. A segunda aula é sobre a natureza humana, a verdade efetiva das coisas. A terceira é sobre virtude e fortuna, a divindade de fortuna. E a característica do príncipe de conseguir se precaver, de lidar com ela, com astúcia e força. E agora, vamos falar um pouco, né? Sobre a diferenciação entre ética cristã e ética política de Maquiavel. Vou começar essa aula com uma frase muito, muito interessante que com certeza você já ouviu. Os fins justificam os meios. Quem nunca ouviu essa frase? Todos nós, não é verdade? Mas então, essa frase não é diretamente de Maquiavel. É meio alguém que lê o Maquiavel e escreveu essa frase, porque realmente dá pra fazer uma correlação. Mas o que é importante, né? Da gente entender sobre essa frase. Qual que é o fim quando a gente se trata de política? Qual é o grande objetivo? O grande objetivo, na visão do indivíduo, da pessoa, então imagina que você está se colocando na posição de um modernante, na posição de quem controla um Estado, desde as suas funções administrativas, até segurança, saúde? Qual é o seu objetivo? Atingir o reconhecimento. Não só na esfera do Estado. Você até mesmo na sua família quer ser reconhecido pelos atos que você faz. Mas esse reconhecimento se traduz em glória, se traduz em fama e se traduz em poder. Na questão do indivíduo, são essas três coisas. Na questão do Estado, qual é o grande fim de um governante? Continuar no poder. Como é que a gente continua o poder? Ele tem que legitimar a sua posição, né? A sua posição de detentor do poder. Legitimar a sua posição de quem domina outras pessoas e quem domina as instituições. Então, os fins justificam os meios a partir do momento em que se... Aí, Maquiavel entra num debate muito interessante, né? Se o homem, ele se utiliza somente daquelas virtudes cristãs, como piedade, como bondade, como lealdade, né? Ele não consegue se utilizar de todos os recursos para lidar com a fortuna. Então, é necessário que o homem, né? Na função política, ele não se baseie na ética cristã, mas ele se baseie na ética política. Mas, Eduardo, qual é a tal dessa ética política? A ética política, ela só tem um fim. A manutenção do poder. Então, tudo aquilo que vai de acordo com a manutenção do poder é ético. Mas, Eduardo, então ele pode fazer o que ele quiser? Não. Porque medidas autoritárias e medidas que utilizam da força e que muitas vezes fazem mal a outras pessoas, elas acabam por restringir o poder dessa pessoa. Então, pra você manter o poder, você não pode fazer o poder restrito. Por isso que não vale tudo. Maquiavel não é um vale tudo. Justamente por esse fato que eu acabei de passar pra vocês. Então, quando a gente fala, né? Mas, Eduardo, calma aí. Então, a ética cristã, ela é meio que prescritiva. Como assim prescritiva? Você pensa nos valores pra depois tomar ação. Maquiavel não. Ele olha pra circunstância. Então, o que que tá acontecendo nesse determinado momento? Então, uma ação que é certa em determinado momento e que é eficaz, pode não ser certa e não ser eficaz em outro determinado momento. Aí, eu passei pra vocês a grande chave do que vai ser o correto da ação política. O que que é o correto da ação política? A eficácia. Então, se determinada ação ela é eficaz, ela, aí sim, pode ser considerada ética politicamente. Então, ficam aí os grandes conceitos pra vocês, né? De que a manutenção do poder, ela não se subordina à ética cristã. Mas, aí, eu vou fazer uma pergunta pra vocês que vai engajar com a nossa querida próxima aula. Será que é bom pro governante de que ele aparente para a população ser uma pessoa que não se baseia na ética cristã? Aí, vai ter o nosso chamado pra nossa próxima aula. Fica de olho que eu vou dar a resposta pra você. Você deve ou não aparentar ter a ética cristã, sendo que, muitas das vezes, ela não é propícia à manutenção do poder. Um grande abraço, bons estudos, acompanha o AVA, Projeto Firmam, revolucionando acesso é só assim, ó.